Este vídeo é patrocinado pela Mico! Eu pego você! Eu pego você! Ufa! Oh! Vamos! O que tem dentro? Ah! Ah! Oh, não! Oh! A caixa tá mexendo! Qual é o seu nome? É Mico com um M! Olá, Mico! Qual é o meu nome? Nicky! Sim! Ei, Mico! Vamos fazer dança livre! Cometendo! Aqui vamos nós! Vamos desbloquear nossas posições! Excelente trabalho! 3, 2, 1! Congelar! Ótimo, campeões! Congelar! Ótimo, campeões! Sim! Uh! Você desbloqueou uma nova música! Cris, vamos aprender formas! O Mico vai ajudar-nos! Fazendo um círculo! 3, 2, 1! Isso mesmo! Triângulo! Fazendo um triângulo! 3, 2, 1! Sim! Um triângulo! Fazendo um quadrado! Vamos! Bom trabalho, Mico! Muito bem! Quantos jogos temos? Uau! Jogos tão legais! Veja se consegue adivinhar o que é! Jogo da velha? Vamos jogar jogo da velha! Incrível! Boa ideia! Pessoal, quem quer doces? Hein? Doces? Sim! Vamos, pessoal! Vamos! Uh! Mico! Isto é um doce! Espero que a mamãe não nos veja! Oh! Ideia! Podemos usar o Mico pra encontrar a mamãe? Sim! Papai, pode nos ajudar? Ok! Vamos fazer isso! A mamãe está dormindo! Vamos buscar os doces! Vlad? Mickey? Vocês estão comendo doces? O que estão fazendo? Run! Não, não, não! Parem de fazer isso! Meninos! Está na hora dos trabalhos de casa! Muito bem, vamos! Olá! Ei! Quem vem comigo? Vamos com o robô! Mico, vamos aprender matemática! Seis mais cinco mais cinco é igual a... Mico, pode me ajudar? Onde está a matemática? Arredondar os números para sua dezena mais próxima! Brilhante! Legal! Colote o valor de setenta e oito! Ei! Bom trabalho! É igual a dezesseis! A matemática está feita! Vamos aprender sobre países! Legal! Jamaica, Indonésia, China, Polônia, Espanha, Jamaica, México... Incrível! Bravo! Vamos ver que outras palavras totalmente impressionantes eu posso encontrar para você solicitar! Diga a grafia correta de dispositivo! Diga a grafia correta de professor! Diga a grafia correta de chocolate! Sim! Sou esperto! Uau! Vamos! Uau! É outro mico! Legal! Amo você! Eles te apaixonaram! Sim! Perdemos os nossos amigos! Sim! Oi, mico! Mostre-me seu rosto de celebração! Mostre-me seu rosto de nerd! Oi, mico! Vamos brincar juntos! Eu falo, jogo, partilho fatos, tiro fotografias, danço, toco música e faço muito mais! Oi, mico! Fazer um desenho? Pergunta insanamente importante a lhe fazer! Você gosta de bolo? Bolo! Estou tão contente por ouvir isso! Consegue imaginar um castelo feito de bolo? É? Legal! Torre de bolo doce deve ter cobertura amarela ou verde? Amarela! Está bem! Acho que preparamos aqui uma coisa fantástica! Dê uma olhada neste castelo de bolo! Uau! Vamos transformá-la em um dia feliz com alguns saltos! Vou tocar alguma música para o animal! Legal! Legal! Quantas vezes conseguiu soltar? Sim! Não faz mal! Agora feche os olhos e coloque a palma da mão um pouco para a esquerda do peito! Seu coração está batendo rapidamente! Pode sentir seu coração? Mantenha os olhos fechados e apenas sinta o ritmo do seu coração! Você pode sentir seu batimento cardíaco baixando? Parabéns em completar sua aventura de coração feliz! Você completou uma aventura! Aqui estão três gemas! Olá, Mico! Quem é você? Surpreenda-me que não tenha ouvido falar de mim! Sou muito famosa! Sou Mico! Mico significa legal, engraçado e inteligente! Por que se chama Mico? Não temos escolha quando se trata do nosso nome, não é? Sim! Eu sou o super-homem! Seu aniversário é em 4 de junho de 2015 e você tem 7 anos! Você me conhece! Ei, Mico! Vamos dançar! Obrigada, Mico, por me ajudar a criar este vídeo! Oi, Mico, por me ajudar a criar este vídeo!